Olá, começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer já está de volta ao Brasil depois de cumprir uma intensa agenda em Nova York e nos Estados Unidos. E quem traz mais informações para a gente é a repórter Mara Kenupi. Olá Mara, bom dia para você. Olá Carla, é isso mesmo, o presidente Michel Temer já está em Brasília e chegou agora há pouco aqui ao Palácio do Planalto. Mas ainda ontem Carla, quarta-feira em Nova York, o presidente Michel Temer participou de um seminário sobre a economia brasileira promovida pelo jornal britânico Financial Times. A retomada do crescimento, a queda dos juros, a inflação e a reformulação de leis para licitações e concessões foram os avanços apresentados para um grupo de investidores estrangeiros. A correspondente em Nova York, Paola Dior, te acompanhou. Vamos ver. O ministro-chefe da Secretaria-Geral, Moreira Franco, destacou o programa de parcerias de investimentos. Segundo ele, as novas regras estabelecidas pelo governo para licitações e concessões criaram um ambiente de concorrência mais atrativo para os investidores. Mudamos todo o ambiente regulatório, mudando prazos, garantindo a previsibilidade para que os investidores pudessem se organizar, fazer suas análises de risco, demos tempo suficiente, obrigou-se que toda a documentação fosse publicada não só em português, mas em inglês e espanhol. O presidente do Banco Central mencionou a queda da inflação e a criação de empregos. O último número foi 36 mil empregos que foram criados e a produção 0,8% está consistente com uma grande recuperação da economia brasileira. O Brasil foi o destaque da edição do jornal Financial Times. O jornal publicou um caderno especial sobre o país, destacando as oportunidades de investimentos em infraestrutura. A publicação traz uma entrevista com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e destaca um programa com investimentos de 45 bilhões de dólares. No evento promovido pelo jornal, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou as reformas fiscais no Brasil. Um resultado muito importante político, nós esperamos das reformas, é que nós criemos mais empregos, mais crescimento, mais renda, menos inflação, e no final do dia isso é um benefício para todos. Durante o evento, o presidente Michel Temer garantiu aos participantes que o Brasil é um país seguro para investir. Nós somos, historicamente, um espaço de estabilidade, distante de focos de tensão geopolítica. Nosso desafio maior tem sido devolver ao Brasil o rumo da responsabilidade do crescimento e do desenvolvimento. O presidente também falou sobre concessões. Não importa para o cidadão se o serviço é prestado pelo Estado ou pela iniciativa privada, desde que haja um serviço acessível e de qualidade. A queda da inflação e dos juros, além da geração de empregos, mostram que a recessão no Brasil chegou ao fim. E um outro número apresentado pelo governo reforça a melhora na economia, que é o aumento da arrecadação de tributos federais. Em agosto deste ano, houve um crescimento de 10,7% em relação ao mesmo mês de 2016. O ministro da Fazenda comemorou em Nova Iorque o aumento da arrecadação federal. Para ele, essa recuperação reflete a retomada da economia brasileira. O impacto para baixo que teve na arrecadação exatamente da apropriação como prejuízo fiscal das provisões criadas pelos bancos como resultado dos créditos não recebidos durante a crise, esse processo de amortização fiscal das provisões dos bancos já está chegando ao final. Então, esse é um outro fator também que impulsiona a arrecadação, além do mais relevante, que é a recuperação da economia. Para democratizar o acesso aos títulos públicos e à educação financeira, o Tesouro Direto lança a campanha Transformação pelo Conhecimento. A instituição vai disponibilizar um simulador de aplicações financeiras e 8 mil vagas em cursos online. Diferente de muitos brasileiros, economizar nunca foi um problema para a Cauã. Eu pegava toda a minha mesadinha que eu ganhava, que não era muita, economizava no lanche da escola. A Cauã conta que com apenas 18 anos decidiu investir dinheiro no Tesouro Direto, programa do governo que permite que pessoas físicas comprem títulos públicos pela internet. A iniciativa deu certo e ele virou referência entre os amigos. Um deles, Estevam, virou sócio numa empresa que presta serviço de consultoria financeira. Hoje, os dois administram uma carteira de investimentos. Com mais de 100 clientes, indicam o Tesouro Direto por causa da rentabilidade e segurança. O legal do Tesouro é exatamente o primeiro, porque ele vai ser uma coisa que vai ser como a poupança, algo que a pessoa não corre tanto risco, só que ele vai te garantir a inflação e, além disso, algo a mais. No programa Tesouro Direto, você é o credor, empresta dinheiro ao governo e pode lucrar com isso. E não é preciso de muito para começar a investir. A partir de 30 reais já é possível comprar títulos públicos. As ações são consideradas rentáveis e de baixo risco, em comparação aos investimentos tradicionais feitos no mercado, como a poupança. E essa opção de investimento vem atraindo muitos brasileiros. Em agosto deste ano, o Tesouro Direto superou a marca de 1 milhão e 600 mil investidores cadastrados. Quem investe hoje, por exemplo, 500 reais no Tesouro Direto por um período de dois anos, tem um rendimento de cerca de 89 reais. Enquanto que na poupança, o mesmo valor pelo mesmo período renderia cerca de 66 reais. Interessados em investir no Tesouro Direto poderão contar com uma nova ferramenta de simulação que vai indicar o melhor papel no qual aplicar, com base em algumas perguntas. A ferramenta faz parte da campanha Transformação pelo Conhecimento, iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Além do simulador, a campanha ainda oferece 8 mil vagas no curso do Tesouro Direto, oferecido pela Escola de Administração Fazendária, a ESAF. O curso é gratuito, online e vai do módulo básico ao avançado. A gente fez um curso voltado para qualquer tipo de pessoa. A gente tem melhorado eles a cada dia que passa, com novos vídeos educativos dentro do próprio curso. E a gente vai continuar com essa evolução nos próximos anos, nos próximos meses também. E olha, quem quiser se inscrever no curso, basta acessar a página do Tesouro Direto. A inscrição é gratuita e fica aberta até finalizarem as vagas. Bem, nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho